Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, 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 Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde, Boa tarde. 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 Eu vengo da Sri Lanka, mas são aqueles que trabalham em Roma. É um momento muito importante. Nós vêm cada ano. Obrigado a Virgínia Santíssima e também vocês pregam por mim, porque este ano, em um mês, acaba o meu 25º sacerdotio. É um ano muito importante para mim. Nós estamos em Lourdes, nós estamos em Fatima, amanhã iremos na Sagrada Família Barçelona. E nós vamos em torno a agradecer a Virgínia Santíssima, tudo o que foi feito por nós, como povo australianchense, e também todos os que trabalham em Roma, em Itália. Para celebrar dignamente este santo misterio, nós reconhecemos todos os nossos pecados. Kshma Kulminava Swahami Obhige Janayange Paapavad Kshma Kulminava Swahami Kshma Kulminava Swahami Kshma Kulminava Swahami Kshma Kuryan chama Grape Kshma Kuryan Kshma Kush Minava Swahami Kshma Kshma Kuryan Kshma Kuryan Amém. 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 Aleluia, Aleluia. 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 Ele quis vir 5 vezes a este lugar a pregá-lo e depois de que? E a Virgínia Santíssima disse a esses três pecoreiros continuam a pregá-lo. Continuam a pregá-lo por a conversão, a conversão de todos os povos. E você sabe que o albergue que era antes aqui? A gente vinha aqui porque na quinta aparição eram 70 mila pessoas. Mas a Madonna parou e disse que era a Madonna do Santo Rosário. Eu sou a Virgínia do Santo Rosário. Que é sucedido por este albergue? Porque a gente começa a prender as folhas e a prender todo o albergue como medicina. E depois que o albergue mora porque, como disse a Madonna, E aí, eles construíram uma capela aqui, e se vê claramente, E depois eles construíram um outro albergue próximo. E aí, eles construíram um outro albergue. 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 Amém. 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 Mas eu servido em Roma com a Conferência Episcopal Italiana há mais de 21 anos. Eu sou sempre lá, eu sou o coordenador nacional para todos os filancheses 150 mil que trabalham em Itália. Nós temos 25 sacerdotes e é um grande dono para vir aqui a pregar cada ano. E ringraziando a Virgínia Santíssima, eu pregaro por voi, voi pregáte por me. Sielo dato, Jesus Cristo, Senhor. E ringraziando a Virgínia Santíssima. 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 Let us pray for all those who have asked our prayers, especially those who are depressed, marginalized, those who have lost confidence to live for another day. We ask the Blessed Virgin Mary of Our Lady of Fatima that she may intercede on our behalf, that we may strengthen our resolve to be faithful to the Christian commitment, that we may always surrender our lives to God's providence. We pray to you, O Lord. Lord, hear our prayer. We pray to you every day to evangelize this world for the glory of God. For this we pray. Amen. 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 Amém. 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 O que é que você está, o que é que você está? Tutti namostu, tutti namostu, sharon nirosakusumeni. Tutti namostu, tutti namostu, mavariem panveni. Ma dhura tollu adhar lullu, ma suratallu ma uvane. Sunilu pullu obe udullu, ma vet desa lanu mani. Tutti namostu, tutti namostu, ma vet desa lanu mani. Tutti namostu, tutti namostu, ma suratallu ma uvane. Sunilu pullu obe udullu, ma vet desa lanu mani. Sunilu pullu obe udullu, ma vet desa lanu mani. Obrigado.